E aí pessoal do canal do Meliponar Navarro, vou mostrar pra vocês como vocês podem estar usando a serinha mista pra fazer assim ó, serinha alveolada de cera mista pra estar fornecendo pros enxames. Eu peguei uma madeirinha, coloquei um parafuso pra ficar tipo um carimbo, uma madeira de preferência bem lisinha, ó, um pote com água, de preferência água gelada, coloquei umas pedrinhas de gelo, ó, molhou, super fácil, vem na cera ó, derretida, só dá uma encostadinha, tá vendo? Mais uma vez. Tá pronta, só esperar secar um pouquinho, aí é só vir e tirar. Ó, super fácil, fica macia e as abelhinhas adoram. Beleza galera? Então, vamos na serinha mista aí do Navarro. Pessoal do canal do Meliponar Navarro do Youtube, mostrar pra vocês que também dá pra fazer potinhos tanto pra alimento como pra pólen, pra divisões, né, artificial, usando a cera mista. Você pega um cabinho de vassoura, corta ele, dá uma lixadinha nele, bem simples, no copo de água, de preferência água gelada. Aí, vem na cera, dá um banho de cera, a gente vem, resfria ele, volta, dá outro banho de cera, vamos dar mais uma resfriadinha nele, mais um banho de cera. Aí, espera secar um pouquinho, vem e você tira os potinhos, entendeu? Pra alimento, aí ele fica assim, ó, você pode tá colocando dentro das divisões, também fica bem legal e as abelhas gostam e já é meio caminho andado pra elas, beleza? Espero que tenham gostado.